O Senado aprovou de maneira vergonhosa o nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer um balanço geral aqui sobre o ano do governo Lula, desse primeiro ano de mandato. E eu vou pedir, inclusive, a ajuda de vocês, para vocês me ajudarem a listar, a enumerar as principais desgraças que este governo trouxe para o nosso país. A mais recente delas, a nomeação de um comunista, de um sujeito que cometeu crime de responsabilidade faltando a convocação na Câmara dos Deputados, sendo ministro de Estado, do sujeito absolutamente parcial, ideológico, de um militante político que vai utilizar a sua toga para atender as causas do partido que o levou ao poder. Vamos falar não só sobre essa nomeação, sobre a postura subserviente e vergonhosa do Senado Federal, que tinha nos dado alguma esperança votando a PEC que limitava as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas logo em seguida aprova o nome de Flávio Dino para o STF. E veja, fala aqui um sujeito que vai sofrer pessoalmente consequências por fazer oposição ao Flávio Dino, por ter embates com o Flávio Dino, por revelar documentos sigilosos que comprometeram a reputação e comprometeram, inclusive colocando riscos jurídicos, a Flávio Dino com a documentação que eu revelei de que ele sabia sim de tudo, de todos os ataques do dia 8 de janeiro, antes que eles acontecessem e não tomou absolutamente nenhuma medida para preservar a integridade dos três poderes, para preservar a integridade dos prédios do Poder Executivo Federal em especial. Então, eu pessoalmente vou sofrer com essa nomeação porque eu não tenho a menor dúvida e vocês podem recortar e gravar essa parte do vídeo. Se tiver qualquer ação contra mim, movida por um deputado de esquerda ou movida pelo governo para me perseguir, para me atacar, essa ação caindo nas mãos do Flávio Dino, vocês podem ter certeza que isso será utilizado para me retaliar politicamente, para me atacar. Eu já deixo essa previsão aqui para vocês porque certamente é o que vai acontecer, mas eu não abro mão dos meus valores, eu não abro mão dos meus ideais por medo de retaliação de ministro do Supremo Tribunal Federal, de ministro do governo Lula. Desde a época do impeachment, eu enfrentei a máquina de destruição de reputação do governo Dilma, enfrentei devassas e dossiês que o governo fez contra mim, contra a minha vida pessoal, contra a minha família, nunca conseguiram encontrar absolutamente nada para me atacar, tiveram que apelar para aquelas mentiras de que a gente era financiado por bilionários americanos ou de que a gente tinha financiamento do PSDB, depois mudou, a gente era financiado pelo MDB, né? Então, depois mudou, ficou ainda pior, tinha sido treinado pelo FBI, pela CIA, segundo a Marilena Schaui. Então, sempre tentaram inventar todo tipo de coisa para nos atacar, todo tipo de mentira porque não conseguem nos atacar com a verdade. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo, o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like, lembrar de se inscrever no Clube MBL e também, o link vai estar aí na descrição, e também que sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, se você quiser que eu vá até o seu bairro, a sua região, mostrar os problemas, escutar a comunidade, responder sobre o meu plano de governo, é só também clicar aí no link da descrição que a gente vai levar o Muda São Paulo aí para a sua cidade. E você também, que quer fazer parte da construção do livro amarelo, do livro de políticas públicas, de ideais, que o MBL vai defender, tanto a militância como os seus mandatários, os seus candidatos, enfim, tudo. Se você é um profissional de qualquer área que quer contribuir, um intelectual, um acadêmico que queira contribuir com a formação do nosso plano de país, o nosso livro amarelo, também o link vai estar na descrição para você que quiser participar. Muito bem, primeiro ponto assim, a vergonha e a importância que a eleição para o Senado em 2026 terá em razão desses abusos de você ter a nomeação do advogado pessoal, do Lula, que é o Zanin, e agora de um militante político comunista como Flávio Dino. Isso só mostra que a nossa principal pauta em 2026 no Senado, e a gente vai renovar dois terços do Senado, portanto a gente pode construir uma maioria para que o Senado tome atitudes enérgicas, para que o Supremo pare de abusar das suas prerrogativas, pare de atropelar o Poder Executivo, pare de atropelar o Poder Legislativo, nós temos a chance de mudar isso em 2026. E as bases para eleger os nossos senadores em 2026 passam por vencer as eleições em 2024, elegendo prefeitos e vereadores que vão fazer parte do palanque das bases de apoio para os senadores que nós vamos eleger e que tem a oportunidade histórica de mudar esse equilíbrio de poderes e a história do nosso país em 2026. Agora eu quero colocar aqui para vocês as principais desgraças que foram trazidas pelo governo Lula, aproveitando, entre aspas, que a gente está aí terminando o ano, as últimas pautas do governo estão sendo votadas, é sempre bom a gente relembrar não ter memória curta, inclusive para poder argumentar com propriedade contra os petistas cegos e fanáticos que defendem o PT e o Lula a todo custo. Primeiro ponto, vamos lembrar que uma das primeiras medidas que o governo Lula tomou foi de comprar cama de luxo e sofá com controle remoto. Inclusive, eu apresentei requerimento de fiscalização, não só em relação à compra desses móveis, mas também a devassar o cartão corporativo do presidente da República que bateu o recorde de gasto, quanto a população mais pobre vive na miséria, vive na pobreza, passa fome. O governo Lula comprou não só a cama de casal de luxo, comprou o sofá com controle remoto, agora mais recentemente um enxoval com algodão egípcio, mais de um bilhão de reais. Gastos também com as viagens internacionais de luxo que o Lula tem feito, com a mentira de que ele está trazendo investimento do exterior, não está. Só para você ter uma noção, o Fundo Amazônia, menos de 3% das promessas que o Lula conseguiu lá fora foram efetivadas, a gente recebeu de fato de recursos. Ou seja, sim, estamos jogando o nosso dinheiro na lata do lixo para bancar os luxos da Janja e do Lula, viajando ao redor do mundo, alugando carrões, ficando em hotéis de 5, de 7 estrelas e tudo isso enquanto a blogueirinha Janja fica lá mandando mais do que ministros, às vezes até mais do que o presidente da república e filmando tudo, né. Vale lembrar também da assessora racista da ministra Aniele Franco, uma assessora racista dentro do Ministério de Igualdade Racial, que também abusa das viagens, gastou metade do orçamento discricionário do ministério com viagem, em que a ministra utilizou um jatinho da FAB para assistir a jogo de futebol, numa atitude absolutamente vergonhosa, que em qualquer democracia desenvolvida seria um escândalo, mas no Brasil passa abatido. E a própria assessora racista contra paulistas, que odeia paulistas, que odeia descendentes de europeus e que destilou todo o seu ódio, que foi demitida graças à nossa pressão, graças ao nosso trabalho e que viajou também o mundo e tirou fotos em Nova York curtindo com o nosso dinheiro, né. Importante lembrar também, claro, a dama do tráfico, né, a mulher do comando vermelho, né, no Ministério da Justiça do Sr. Flavio Dino, que acaba de sair desse escândalo e vai para o Supremo Tribunal Federal, que é também um completo absurdo, e que, cujos servidores trabalharam em quase três meses nas demandas dessa dama do tráfico. E também o Ministério do Sr. Silvio Almeida, cujos servidores também receberam e pagaram passagens e diárias para a dama do tráfico. 92% de taxação na compra dos mais pobres. Lula falou que ia colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento, pois ele colocou, na verdade, a dívida do PT, a dívida do Lula, nas contas do mais pobre e fez o mais pobre pagar ainda mais impostos, né, quando você tinha a oportunidade de comprar roupa barata, roupa de qualidade, da Xim, da Shopee, veio o governo, acabou com uma isenção de 30 anos que você tinha para comprar produtos importados online, claro, que não acabou com os benefícios, né, que quem fica andando de FAB pelo mundo tem, de poder comprar o produto que quiser, trazer para o Brasil, e se quer, né, muitas vezes passar pela receita e poder passar sem pagar imposto nenhum. Nisso aí eles não mexem, no procedimento eles não mexem. Agora, quando você quer fazer uma compra online de até 50 dólares, você vai pagar uma taxação de 92% graças ao governo Lula. Muitos dos eleitores, muitos dos consumidores que vão pagar, estão pagando 92% de imposto, votaram no Lula e foram enganados, e foram traídos por este mentiroso, por este sujeito que orquestrou o maior escândalo de corrupção da história do país. Várias mulheres de ministro sendo nomeadas para cargos de 30 mil, 40 mil reais nos tribunais de contas dos estados, em gabinetes de ministros, de senadores, numa clara demonstração de nepotismo cruzado. O próprio ministro do trabalho se autonomeando para o conselho, e eu entrei com uma ação para suspender a nomeação dele, junto com o nosso vereador de São Bernardo, Glauco Braido, e acumulando o salário de 71 mil reais, enquanto tem a coragem de dizer que não interessa se a Uber fica ou se sai do Brasil, mostrando o descaso completo com os trabalhadores, com milhões de famílias que ficariam sem sustento, caso empresas como o Uber ou como o iFood saíssem do Brasil, dizendo ele que os Correios iriam substituir, o que é uma completa piada. O Correio não consegue nem entregar as encomendas que hoje são de sua competência, quanto muito menos desenvolver um aplicativo como o Uber ou como o iFood, e ainda tendo a cara de pau de dizer que os grandes gananciosos que prejudicam o país são os empresários que só pensam no lucro. Enquanto isso, ele está ganhando 71 mil reais de salário do pagador de imposto mais pobre. Corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais na assistência social, no dinheiro que vai para ajudar os mais pobres, na saúde, para os hospitais que hoje estão com deficiências estruturais, o governo federal paga uma piada de tabela SUS, um procedimento que custa 500 reais, o governo vai lá e dá 10, 15 reais por procedimento, por isso todas as santas casas e todos os hospitais que atendem SUS, públicos e privados, quebrados por esse pagamento dessa tabela completamente defasada. E aí quando um hospital atende convênio para conseguir usar o lucro, para investir no SUS, para conseguir usar o lucro, para diminuir o prejuízo que eles têm atendendo o SUS, sendo pagos por uma tabela defasada, são chamados de gananciosos, são chamados de capitalistas malvados, que querem cobrar pela saúde, quando eles estão na verdade utilizando o lucro que eles obtêm, atendendo pessoas que têm condição de pagar por um governo de saúde, para financiar o SUS, para financiar a saúde de quem não tem condições de pagar por saúde. E aí o governo vai lá e ainda corta de hospitais, e corta da educação também. Então, sempre se lembre que eles fazem um escândalo, quando qualquer governo só contingencia, segura a verba durante um período, para depois voltar a investir aquele mesmo valor. Eles sempre fizeram escândalo, manifestação, dizia que é absurdo, que é anti-pobre, anti-povo, anti-preto. Agora, quando é com eles, não falam um pio, não tem nenhuma manifestação, os tais dos movimentos sociais que se dizem independentes, nunca batem no governo, nunca criticam o governo, e o governo cortou 3 bilhões e 800 milhões de reais da saúde, da educação e da assistência social. Gente, existe, e eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, uma esperança de nós derrotarmos esse governo, uma esperança da gente vencer o PT, da gente vencer o Lula. Primeiro, o Lula está sendo, nesse terceiro mandato, um dos presidentes, com a pior popularidade, no início de mandato, no primeiro ano de mandato, da história da nova república. Além disso, apesar de toda a desgraça que foi aprovada na Câmara dos Deputados, no Senado da República, Lula é o presidente que menos aprovou projetos desde o Collor, que sofreu impeachment, desde o Collor. Então, além da opinião pública, está cada vez mais, os eleitores do Lula, a pequena margem que fez com que o Lula chegasse ao poder, as pessoas que votaram no Lula, já se arrependeram. Se a eleição fosse hoje, Lula perderia as eleições no segundo turno. Mas, mais do que isso, quanto mais o tempo passa, mais a receita de gastança deles vai destruir o país, e mais eles vão ficar impopulares para responder e para serem responsabilizados pela destruição do nosso país, que já está acontecendo. E por isso, que eles estão tão preocupados, eu já fiz vídeo aqui falando sobre a preocupação e o desespero de Dirceu, de Genuíno, das figuras-chaves do PT, que estão com medo das eleições de 2024 e de 2026. Portanto, nós temos que trabalhar e seguir de cabeça erguida. É como o filme do Rock Balboa, não é sobre o quão forte você bate, mas o quanto você consegue apanhar e continuar seguindo em frente. A gente apanhou muito esse ano, mas não é o fim do mundo, não é o fim do país, e mais do que isso, nós vamos continuar no Brasil, nós vamos continuar trabalhando aqui, morando aqui, os nossos amigos vão continuar aqui, a nossa família vai continuar aqui. pessoas como eu, que gostam, apesar de todos os problemas do Brasil, e que vão continuar no Brasil de toda maneira, não tem outra opção, se não ficar e lutar pelo nosso país. Mesmo outras pessoas que querem sair do país, não tem condições financeiras de sair do país. Então nós temos que ficar e temos que lutar. E por isso, que mesmo com sucessivas derrotas, que tudo está parecendo perdido, tudo está parecendo dominado, o caminho, o horizonte é o seguinte, PT é assustado com possíveis derrotas em 2024, e aterrorizado com a derrota que já se desenha em 2026. E a gente sabe que precisa trabalhar para derrotar em 2024 e 2026 o PT, nos principais colégios eleitorais, porque se a gente não acaba com o projeto de poder do PT e do governo Lula, o projeto de poder do PT e do governo Lula vai acabar com a gente, vai acabar com o Brasil. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL, para receber os bastidores de Brasília, antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.